Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A humildade é uma das virtudes dos santos. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir no século I, em sua carta aos Efésios escreve Não vos dou ordens como se fosse alguém, mesmo carregado de cadeias por causa do nome de Cristo, ainda não sou perfeito em Jesus Cristo. Só agora começo a ser discípulo e vos falo como com discípulos. Eu é que deveria ser ungido por vossa fé, exortações, paciência e serenidade. Um bom e santo domingo para você e sua família. É interessante observar que, desde o tempo do Natal, temos visto várias epifanias, isto é, manifestações de Cristo. Ele se revela de diversas maneiras e modos. Se manifesta como um refugiado na figura do menino Jesus na Gruta de Belém e, deste modo, manifesta a sua solidariedade com os pobres e sofredores. Se manifesta aos ricos magos estrangeiros como luz das nações. Na festa do batismo, o Espírito Santo e o próprio Pai dá testemunho do Filho como muito amado. No Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, Jesus nos é apresentado como fonte da vida. No capítulo 10, Jesus diz A ação do Senhor não se resume apenas a um socorro imediato, a um casal desajeitado que não comprou vinho suficiente, como o das bodas de Caná. Mas é também carregado de um profundo significado que extrapola o acontecimento em si. Jesus está em uma festa. Há um clima de grande alegria. Na época, dependendo das condições financeiras dos noivos, as festas poderiam durar vários dias. A festa no judaísmo tem um significado especial e nos recorda a aliança que Deus selou com o seu povo, que é a noiva. Mas a festa do reino estava incompleta. Acabou o vinho. Ela se esvaziou de sentido e restringiu-se a um legalismo fundado em tradições que não encontram consistência e nem reverência ao amor a Deus e, por causa dele, o amor ao próximo. Às seis talhas, os vasos grandes de pedra, cheios de água, que eram usados para cerimônias de purificação, exigidas pela tradição de se purificar, antes de entrar em casa e de se alimentar. Nessa história do casamento, representam as leis e os costumes religiosos vazios de sentido. Maria intervém como mãe de Deus. Jesus manda encher as talhas de água e apresentar ao mestre Sala. Ele, por sua vez, identifica como o melhor vinho da festa até aquele momento. A presença do Senhor, o seu mandamento de amor, revoluciona a festa, dá um novo sentido àquilo que havia sido desfigurado pelo pecado e pela miséria humana. As bodas de Caná nos remetem à Eucaristia, quando nos reunimos ao redor do altar para participar do sacrifício redentor de Cristo. Sempre haverá festa, enquanto Cristo for o sentido último de nossa vida e a motivação do nosso agir, e Maria como mãe, que nos conduz e nos inspira a sempre fazer a vontade de Deus. Vamos rezar? Hoje rezemos com Santo Efraim, Jesus, Tu fosses enviado a uma festa de núpcias de outrem, do esposo de Caná. Aqui, ao contrário, é a Tua festa, pura e bela. Alegre os nossos dias, porque também os Teus hóspedes, Senhor, precisam dos Teus cânticos. Deixa que a Tua harpa preencha tudo, a alma é a Tua esposa, o corpo é o Teu quarto nupcial, os Teus convidados são os sentidos e os pensamentos. E se um só corpo é para Ti uma festa de núpcias, toda a igreja constitui o Teu banquete nupcial. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.